Gente, é preciso tomar cuidado nas estradas. Só na noite de ontem, teve três capotamentos na região de Maringá. Três condutoras ficaram feridas. O primeiro acidente foi perto do Rio Ibaí, na PR-323, a Rodovia da Morte. E a condição da estrada pode ter contribuído para a colisão. Vamos ver. O barulho das máquinas dos bombeiros só não era maior do que a preocupação dos amigos da vítima. É trabalhoso, mas a gente procura retirar da melhor maneira possível para a vítima. Então, por isso foi removido o teto do carro. A motorista Marilda Moreto de Paiva, de 47 anos, é moradora de Cianorte. Ela voltava para a cidade depois de ver a mãe, acamada em Itambé. Um trajeto bastante conhecido. Ela faz quase toda semana, porque ela vai cuidar da mãe, vai ver a mãe. O acesso ali estava complicado, porque o veículo está inclinado. Então, a porta onde a gente teria o acesso mais fácil para ela, estava pendendo para o chão. Então, a gente teve que fazer uma estabilização ali, daquele lado, e remover pelo teto, no caso. A motorista seguia com o carro sentido Maringá-Mandaguaçu. Logo depois da Vila São Domingos, Bruna Maria de Souza Mendes, de 22 anos, perdeu o controle da direção. E o veículo capotou várias vezes. A jovem teve ferimentos moderados, segundo os bombeiros. Chegando no local, o que me informaram foi que a vítima estava ainda presa pelo cinto, de ponta cabeça no veículo, e com o braço preso. Então, para poder removê-la dali, foi bastante delicado. Então, as equipes trabalharam bem, tanto a via par quanto o corpo de um bombeiro em conjunto, para remover essa vítima com todo o cuidado possível. A motorista que conduzia o Peugeot de uma amiga provocou o acidente, causando ainda danos em três outros veículos que estavam parados. Uma moça foi encontrada embriagada, deu 0,66, sendo que o limite era 0,33, para a embriaguez e o volante parar, poder dar à prisão. A mesma foi encaminhada para ter a nona SDP. Tudo isso ocorreu devido a um capotamento veicular, que a mesma estava conduzindo o veículo, como ela fala, estava nervosa e mexendo no celular. Acabou que ela não viu a coligir o carro e capotou. Camila Novali Félix, de 25 anos, foi presa em flagrante. Foi uma série de erros dela, ela não é habilitada, ela estava embriagada, o carro não era nem dela e mexendo no celular, então tinha tudo para dar errado mesmo. Serve de alerta também para os demais condutores de veículos, assim como os pedestres, para que realmente ajam com consciência, que não bebam e dirigam ao mesmo tempo.